E aí, DJ Leuzinho, solta o hit, tá? Vem! De ronete amarela, passei pela favela No maior chavão, com a gata na garupa Menti na maior sequela, depois de fumavela Fiquei firmão, que a tarde tá uma uva Eu estiquei na faixa esquerda, fui pela Fernão Segura o coração, que eu tô chegando Quando eu chego, já pode separar na minha mão Tô atrás do cifrão, nóis tá contando Só nota, em cima de nota, em cima da BM Nova Nóis é real, mas quer em dólar Só ouro, em cima do couro e as piranha mais gostosa Nóis é feio, mas nóis é foda O sofrimento eu deletei, do meu cartão de memória O favelado venceu, ô glória É que o tempo passou, e a vida melhorou Tô de BM agora, não chora Vem! Quer andar de foguete, vou deixar um lembrete Na minha garupa, quem andou comigo de busão Pra coro um presente, escrito no bilhete Pode se aposentar, toma aí a chave da mansão Pois é, tô de Camaro na favela Boy, você não quis acreditar Que a XT virou minha magrela E ganhei o apelido de gringo sócio da Lala Eu tô voando baixo, nos kit eu esculacho De ocle, lacoste e os gordão Tem piscina na goma, um beco e uma corona E antes do baile, tem o girão Eu passo de XT assim, de quadra por quadra Dois escape, aerobin, carenagem cromada As naves na garagem, caiu a noite então O sol automotivo, treme até seu coração Nós é os menino, que assombra as quebrada Olheta de XT, olheta de sonata Se é porva, fica brava, que as gata fica excitada Olheta de gofão, ou de transap sem placa Nós é os menino, que assombra as quebrada Olheta de XT, olheta de sonata Se é porva, fica brava, que as gata fica excitada Olheta de gofão, ou de transap sem placa Sem capa gastar no chipado, as putas lá de alto Sou bem remunerado e nós tiramos lazer No rolê pro São Paulo, em um Jaguar blindado Eu trombei o Leozinho com cinco pra poder É fácil que hoje tá fácil, as putas se jogaram automático De um dia que nós tá o placo e deixa lá vão ter Complexo é o artefato que os meninos colocou no asfalto É extraordinário né, não bota pra roer Deixa os meninos passar, deixa essas putas gritar Nós tomou de assalto, o menino tá o placo Sabe, o pai é chato, hoje tá fácil, tá fácil, tá fácil Deixa os meninos passar, deixa essas putas gritar Nós tomou de assalto, o menino tá o placo Sabe, o pai é chato, hoje tá fácil, tá fácil, tá fácil Quero um milhão na coda, vários brilhantes, vários diamantes O lembrete a favela venceu, esplandeceu, não tá mais como antes Só andava de chinela arrumada com prego, hoje eu tô importante O progresso ajuda a família, a história de vida infeliz no semblante Tá sobrando nota, não tá cabendo no cofre Pra mim queria, eu era pobre, hoje em dia elas brigam pra subir na poche Respeita, respeita, só louco nem tenta, tente de noventa O ponto quarenta, rajada violeta, no ronco do cavalo, quem diria nós assim? Cantando, contando, a conta engordando, super-star MC As gata da quebrada, hoje em dia, quer dar pra mim? Se empina, se inclina, bandida, vai dar pro leozinho No ronco do cavalo, quem diria nós assim? Cantando, contando, a conta engordando, super-star MC As gata da quebrada, hoje em dia, quer dar pra mim? Se empina, se inclina, bandida, vai dar pro chefe